O frio está chegando e para garantir que os goianos fiquem aquecidos, a Assembleia Legislativa de Goiás está colaborando com a campanha da OVG Aquecendo Vidas. O ponto de coleta está aqui no saguão principal da Alego e estará disponível para receber as doações até o dia 25 de maio. Confira agora a lista dos pontos de coleta em Goiânia. Na OVG, na rua T14 Setor Bueno, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Junta Comercial do Estado de Goiás, Corpo de Bombeiros da Avenida C206 Jardim América, na Saneago, no SEBRAE Goiás, no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no Tribunal de Contas dos Municípios, na Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, a CIEG, no Shopping Bougainville e na Associação Goiana dos Supermercados, além da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Agora o recado é para você. Pegue um agasalho, algum cobertor e traga aqui para o ponto de coleta da OVG. Ajude a fazer com que essa campanha consiga atingir mais pessoas para que nenhum goiano passe frio neste inverno. A CIEG Obrigado.